Gente, eu ainda estou aqui na produção de óias da Filipina e Fontana. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês as óias que já estavam sendo produzidas comercialmente. E agora eu chorei aqui e pedi para o Celso para deixar mostrar a coleção particular deles, as mudas que ainda estão em teste. Vem ver que tem muita coisa maravilhosa. Olha, essa daqui é uma, é o Bovata. Lembra muito a Laya Carey. Sim, lembra muito o formato do caldo e tudo. Até a flor, a flor é bem parecida também. Ela já deu flores aqui, está vendo? Que linda. Ela já deu várias flores, ela dá bastante flores, está vendo? Todos os buds, isso é comum nas roias. E outro detalhe, quando você tiver só a roia, não tira isso aqui. Não tira, que ela vai dar a flor. E algumas variedades, a cada floração dela, ela aumenta a quantidade de flores. Não sabia. Ela começa com um cachinho pequeno, vai crescendo. Vai crescendo cada vez maior algumas variedades. Então, essa daqui é a Oia Obovata. Isso. O formato da folha redondinha lembra também a Matilde. Isso, exatamente. Que é aquela menorzinha. É. Aqui tem... Essa é a Thay. A Thay. Olha que linda essa daqui, gente. A folha bem dura também, grande. Olha. É que essa daqui é o No Sol, está vendo? Ela acabou no tamanho. Fica assim. É. Eu tenho outras que estão na sombra, que dá para a gente dar uma olhada. Vamos mostrar. É a mesma da Kui aqui, né? Isso, é a Thay. E tinha uma outra. Ah, é essa daqui. Olha que coisa linda, gente. É um nome estranho. Agora você vai ter que falar aqui. Não sei falar isso, não. Ciariai Yellow Pink. Olha que coisa linda. Parece que é a mistura de um monte, né? Parece que é a mistura da Shepardy com a... Com a Macro... Parece com a Verticilata também. Verticilata. Mas eu não vi flor dela ainda. Muito linda. Eu ainda não vi a flor. Muito, muito linda. Mas eu não sei não. Mas eu não sei lá. Gente, aqui tem uma outra especial. A gente não está lembrando o nome. Quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar o nome aqui embaixo. Olha só. Primeiro, olha o formato da folha. Como é diferente de todas essas que a gente viu até agora. Meio... Quase com retângulozinho. Negócio mais comprido. E olha... Os pelinhos ali na folha. Que coisa mais linda. Ela é bem peludinha. Rotumba e folha, eu acho. Ó, rotumba e folha. Muito linda. Essa daqui, como eu falei, é da coleção deles aqui. Eles estão fazendo teste. Não adianta pedir ainda que vai demorar. Foi a rotumba e folha. Rotumba e folha. Vou escrever aqui porque o nome é difícil. Mas olha, muito linda. Muito linda. E ó, como é que ela fica. Ai. Gente, aqui é o paraíso das oias, hein? Porque... Te contar, vocês estão de parabéns. Obrigado. Gente, estou aqui em outra estufa. Olha esse matrizeiro. Essa aqui é a red button. De... Olha tricolor. Olha o tamanho dela. Indo até o chão. E aqui do lado... Ui. A red button. A red button também enorme, ó. Que vai até ali em cima e cai. Aqui no chão também, cuidado. Tem mais uma red button. Ó, a matriz. Carnosa. Ó, ó. É até difícil de puxar. Essa é uma rute também, ó. A rute. Olha o tamanho que eu falei pra você que ela fica. Fica. Fica gigante. Pega aí. Tem um ajudante aí. Segura lá, amor. Olha o tamanho disso, Brasil. Não vai pegar na ponta pra levar. Não. Olha o tamanho disso. Vai, 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 pra trás. Vai andando. Essa é a rute. Quando eu falei que era... Por isso que nós plantamos também, tinha uma muda. Olha o tamanho disso. Deixa eu ver até onde eu tenho. aqui pra pegar tudo. Isso aqui é uma... Uma muda só. Uma muda, é. Ela soltou mais de um broto. Tá vendo? Aqui ela perfilhou. Mas é uma muda só no balde. Gente, que coisa linda, né? Que coisa linda. Essa aqui é aquela que você mostrou no final. Isso, é a Thay. Tá vendo? Thay. Linda. Essa aqui é da coleção daqui de vocês. Não, essa é Teste. Ah, Teste. Essa é Teste. Essa daqui, qual que é que você tinha falado? Essa é Palauau. É o nome dela. Palauau. Se eu não me engano. Não, é isso que parece que tem etiqueta aqui. Linda também. É uma filha única também. Ah. Essa daqui é uma escavata. Tava lá embaixo. Eita. É escavata. Aqui tá parecendo uma Carrie. É, exatamente. Mas não é. Que linda. Tá vendo? Ela tem umas folhas grandes. Então é bem extravagante. Aham. Extravagante o nome dela. Muito linda. Tá mostrando aqui no fundo as peperômias que vocês produzem também, né? Sim. Nós vamos fazer peperômias e peperômias. E peperômias. Isso. Essa daqui, o nome dela é Mularioides. Essa não é uma discídia, não? Não, é uma roia. Olha, que linda. Porque tem uma discídia com um nome parecido, né? Exatamente. Bem parecido mesmo. Já me perguntaram sobre ela. Essa aqui é a roia também? É. Vou mostrar o nome dela. Meu Deus. Dá pra ler melhor aqui o nome dela. Ah, ó. Mularioides. Essa daqui é muito bonita, né? Essa aqui tá em peça. Gente, essa aqui eu nunca vi na vida. Essa aqui, né? É, o nome também. É, também não vou colocar o nome. Caniacumariana. Olha o formato da folha. É todo... Livrinho também. Todo dobradinho. Tá mais bonita aqui, ó. Essa aqui é a primeira, né? Aham. Essa aqui é uma que a gente já fez aqui de teste, ó. Que linda. Tá vendo? Será que um dia chega no mercado? Essa vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente torce, né? É, a gente... Mas o ano que vem a intenção é já ter ela no mercado. Olha, já coloca o meu nome na lista aí de... Essa também é uma outra variedade. Que linda. Essa é muito bonita também, ó. Lucardesiana. Lucardesiana. As folhas dela. Linda demais. É aquele negócio, a gente começa com uma oia... Exatamente. Que é todas... Não consegue se controlar. Eu tenho aqui uma que tá pra florir e eu tô curioso pra ver, mas não abriu ainda, ó. Olha, ela é bem pequenininha. Hum, que bebezinho. Olha. Que lindinha. Essa eu preciso achar quase a quantidade de coisa. Tem essa aqui... Ah, é assim mesmo. Ela é Davicuminge. Davicuminge. É. Linda também. Muito linda. Então, essa você tem de novidade, sim. Porque já é a mesma lá da Francia Thay. Tem a macrófila verde também. Acho que ficou pra trás. Ah, vamos lá ver. Que é igual a abomaginata. Essa daqui é qual? Ah, verdade. Essa aqui também é a Praetori. Acabou de cair as flores dela, ó. Ah, que pena. Acabou de cair. Ela também é uma planta que dá muita flor. Sim. E a flor dela é super bonita. E ela tem esse efeito splash também aqui, né? Sim, exatamente. Essa gosta um pouco mais de sombra. Hum. Que essa lá de baixo, você notou que a de baixo tá um pouco mais amarelada? Sim. Aqui ela tá mais saudável. Tá linda. Por isso que é importante a gente fazer os testes, né? A gente testa luz, testa adubo. Pra ver o que que funciona. Testa substrato. Que é aquele negócio, né? Varia muito de espécie pra espécie. Sim, com certeza. Mesmo sendo todas óias. Exatamente. Bastante diferença. Uma coisa que eu fico com a impressão... Ai, ó. Essa aqui parece que vai sair ainda mais flor. Aqui também, ó. Ela já deu flor e tá dando novamente. Isso que eu falei pra você, tá vendo? Olha. Ela continua dando flor no... No mesmo pontinho que ela deu. Isso. Sempre no mesmo lugar. Uma coisa que eu ia perguntar... Eu tenho a impressão, questão de folha. Se a folha é mais fina ou mais grossa, isso costuma ter relação com os cuidados, assim? Se eu olhar... Por exemplo, você pegou uma óia. Vamos dizer que você nunca viu essa daqui na vida. Ganhou ela. Se você vê a folha dela um pouquinho mais fina ou mais grossa, o que que você... Eu, assim, pelo que eu notei até hoje das roias, assim, se a folha é mais grossa, ela é mais resistente. Resistente. Quanto mais fina, ela não goste tanto da luz. Ela suporta uma claridade? Suporto. Só que daí ela vai ter algumas manchas, vai ficar um pouco menor. Então, assim, o que eu já notei também é que aí ela também acaba se tornando mais flor... Dá mais flores. Entendi. Com o tempo, ela vai dando mais flores. Entendi. Porque as que são as flores mais grossas. Mais grossas. Desde que eu notei de observação. Não sei se estou correto com isso. Não, assim, é uma coisa empírica. Não é nossa de... É, exatamente. Aparentemente é isso. Essa aqui, se você notar, ela dá bastante flor e várias vezes ao ano. Várias vezes. Essa aqui ela fica... Tem uma outra também que está em teste, chama multiflora, que também. Ela fica dando flores o tempo todo. Não para. E as folhas são bem finas. Entendi. Então, assim, isso é uma característica que pode... Pode acontecer com as folhas. Pode ter relação. Pode ter relação, exatamente. Não é uma copa ao imaginar. Essa daqui... Ah, eu não acredito que você deu mais sorte que eu. O quê? Ela abriu ali a flor. Ali, ó. Ai, meu Deus. É daquela lá que nós filmamos, pequenininha. Ai, que coisinha linda. Ali, ó. Ai, meu Deus. Foca aqui, meu Deus. Nem eu tinha visto. Eu abri hoje. Olha que coisinha mais fofa. Muito pequenininha. Que você vê, ó. Olha o tamaninho do meu dedo. É aquela que a gente falou da bebezinha lá. É a mesma. Que coisa linda. Qual o nome? Você se lembra? É, tem que olhar a gente aqui. Depois eu volto no vídeo e eu coloco aqui. Tá, faz de alguma coisa no final. Gente. Deu sorte, hein? Dei sorte. Graças a Deus. Tem muita coisa. Então, gente. Essa foi a coleção aqui particular do... Ó, tem mais aqui. O ano inteiro quase. Só no inverno mesmo, ó. Não é uma faixa. Olha ali. Esse é um caixa da Rede Banto. Que já vai abrir. Logo vai abrir. Olha que lindeza. E, ó. Como é que ela cresce? Tá até em cima do... Já foi podada diversas vezes. Tá tomando conta ali do... Só pra cima do sombreamento. Tá com... Tá querendo mais luz ali. Tá catando mais luz. Celso, muito obrigado por você ter aberto aí parte da sua coleção pra gente. Além do tour que a gente fez. Foi espetacular. Eu tô aqui doido. Que é muita coisa linda. Eu agradeço. A gente gosta de estar recebendo, tirando as dúvidas, né? A gente também tem o nosso Instagram. Isso, não pode esquecer. Instagram, vou colocar aqui. Isso, nós temos o nosso Instagram também. Lá você pode tirar dúvidas. Pode mandar mensagem. O que acontece também, alguns clientes, alguns consumidores já chegaram a mandar pra gente. Ah, a minha tá sem etiqueta. Acontece que a etiqueta quebra. Ou alguém tira na curiosidade. Então, assim, manda pra gente. Se a gente conseguir identificar, a gente já manda pra identificar, pra não ter problema. E ajuda no qualquer coisa. Se a gente tem dúvida, se não tô encontrando, a gente pode ajudar a orientar a entrar em contato comercial, pra falar qual é a cidade mais próxima, ter uma loja. Ah, perfeito. Então, ó, se vocês não acharem, pode mandar mensagem pra ele, que eles pelo menos... Ou pro Velen também, talvez o Velen consiga. Diretamente no saque do Velen, tá? No saque do Velen. No saque do Velen. Pra orientar qual que é o atacadiz que atende a região, quais são as lojas mais próximas. Entendi. Ó, uma coisa que eu garanto só aqui de ver é a qualidade das plantas dele. Eu tenho algumas de vocês também que chegaram lá na Cadeg e eu comprei. E todas estão perfeitamente bem. Maravilha. Bastante tempo já comigo. Muito obrigado. Imagina, eu agradeço.